Primeiro vai dar a parola cardíaca, depois a respiratória, depois a respiratória, depois a cardíaca. Bom, não é? Não, não é? Não, é melhor colocar calça. Desconhecer? 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 Exatamente. Apoio um pouco. Vamos adiante. Agora eu vou entrar, eu vou entrar em alguns casos específicos, depois eu tenho 14 casos específicos para a gente ver, tá? Depois eu vou entrar em 14 coisas. Então, declaração de ordem, morte natural com doença, quem vai emitir, tá? Com assistência médica. Bom, mestre...